Liberem, liberem, liberem Mais uma festa de arromba e eu vou pra lá A minha mãe está pronta pra me levar Mas eu já sei muito bem o que vai rolar Os brigadeiros que eu gosto são só pra olhar Não quero mais essa vontade tão louca Não quero mais ficar com água na boca Não quero mais essa vontade tão louca Não quero mais ficar com água na boca Liberem, liberem, liberem Os brigadeiros antes do parabéns Liberem, liberem Os brigadeiros antes do parabéns Parabéns Se temos tortas salgadas pra beliscar Se temos bolo gigante pra completar Se as velas ficam no bolo, troux parabéns Regular brigadeiros Regular brigadeiros não pega bem Não tenho mais toda a paciência que eu tinha Não quero mais fazer papel de forminha Liberem, liberem, liberem Liberem, liberem Liberem os brigadeiros antes do parabéns Liberem, liberem Liberem, liberem, liberem os brigadeiros antes do parabéns Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri